Pega a fita e acredita, porque tamo fechado então desacredita Essa é a sigla, então me siga, alguns não botam fé porque ele se limita Agora viva, vista a camisa, sou Mr. Black fechado e essa é a família fita E junto com essa rapaziada, firmeza que colou, com os meninos do BHR O Tales, o... esqueço como é o nome do outro mano Do Júnior e do Mr. Black A participação do Júnior e do Tales, do BHR O Mr. Black aí, a produção do DJ Spider e foi foda, cara Eliana e Marinho participou do clipe, Larissa, a Flávia E muita gente bacana que contribuiu pra que o clipe saísse e se rolar aí que tá rolando aí Black Diamond Diamante lapidado, tamo junto e misturado, junto com os aliado, bem longe dos recalcados Invejoso, atrasalado, já ficaram no passado, agora eu tô sossegado, tô sossegado Nossa, a mensagem que eu deixo é de eterna gratidão Por saber que são pessoas que se importam comigo, que se importam com o meu trabalho Que aderem às minhas ideias, né E é isso, e continue aí compartilhando É, divulgando pros seus amigos no Facebook, no Instagram Quem puder aí, sempre tá compartilhando, né E vamos fortalecer a família Família Fita, Família Music Plays, Leon Reis, Mr. Black Tamo junto Olha, eu acho que foi tudo no seu tempo, né É, quase que não aconteceu de eu continuar na música, né E eu recebi um convite pra poder tá abrindo uma sociedade em um estúdio E eu resolvi voltar com tudo Aí, nisso eu conheci, eu já conhecia o Você da Família Fita, que é o Mr. Black, né E foi o que precisava fazer pra fazer as coisas acontecerem É, eu me sinto lisonjeado por fazer parte dessa família hoje Desse, dentro desse quadro bacana Desse ciclo que a gente montou Audiovisual, fonográfico, fotográfico E tá sendo demais, cara Foi, assim, foi um presente pra mim E eu tô abraçando com as pernas, com os braços, com tudo Porque tá sendo da hora Black Diamond Black Diamond de volta na cena Autoestima com estilo Fazer isso virou vício Faço disso um compromisso Enquanto me visto me viro E pra chegar aqui Fui com muita fé E pra chegar aqui